SEGENTE EU SAVE USAMORS SEGENTE EU SAVE USAMORS SEGENTE EU SAVE USAMORS SEGENTE EU SEMATO SEGENTE EU SAVE USAMORS SEGENTE EU SEMATIO SEGENTE EU SEMATIO SEGENTE EU SEMATIO SEGENTE EU SEMATIO Espera aí, fica aí só um momento Tudo bem, senhor Tô fudido Botei a porra do negócio de batucar ali E não fui lá registrar Ai meu Deus Tô fudido Tomara que ele não olhe isso Oh, desce aí rapidamente Só uma abordagem de rotina Tudo bem, senhor Sim, né Cara, não tô entendendo Que o policial federal tá fazendo abordagem Tá perigindo a regiça que o total Pra mim e pra seu segurança Tudo bem, senhor, tranquilo Que eu vi que o senhor tem um leão aí Só pra ver se ele tá legalizado Tudo bem, senhor Tô fudido Então, senhor Eu tava indo lá agora na polícia Pra poder dar uma olhada nisso Eu tava indo lá na polícia agora Pra poder registrar isso aí Eu coloquei num carro Não é lá que eu tenho que ir Vamos ver se ele vai cair nessa, mano Eu tô vendo que eu vou me fuder, velho Tem que registrar o neoma Você vai botar o neoma Só um momento aqui que meu auxiliar tá Verificando no sistema Então, senhor, eu tô falando pro senhor aqui Não tá legalizado Eu ia lá pra polícia agora Pra legalizar, senhor Eu botei no carro Aí eu ia lá pra poder legalizar Senhor, pode me acompanhar aqui, por favor Tranquilo, senhor Independente disso Peraí, só um momento Eu vou tá aplicando uma multa no senhor aqui Tudo bem, senhor Tranquilo Isso aí é normal Porque não tá podendo usar Não Não deu pra entender, senhor Não tá dando pra entender Vamos levar meu poste, mano Mentira que esses caras vão levar meu poste, velho Meu Deus Meu Deus, acabei de deixar uma poste bonita Que isso É O carro do senhor vai tá sendo apreendido Aqui, tudo bem O senhor tá com o uso do leão ilegal Eu não entendi, senhor O que que vai acontecer com o meu carro? O veículo do senhor vai tá sendo apreendido Porque o senhor tá com o leão ilegal, tudo bem? Ô, senhor, mas e aí? Que que eu vou fazer? Como é que eu vou conseguir tirar esse carro lá? É só É só Porra Que lagareira da porra Dá pra entender, mano É só o que, senhor? Cortou Eu não consegui entender É só o que, senhor? O que que eu tenho que fazer? Porra Aí fica difícil, hein, mano Ô, senhor Tô entendendo aqui, senhor O que que eu vou fazer? O cara não fala o que Aguarda aí um momento Que eu te volto, peraí Tudo bem, senhor Vou dar Vou dar pra o senhor abrir seu veículo aqui Tudo bem, senhor Tem que tirar o gemo aqui Eu tô tirando o gelo Ô, senhor, como é que eu vou recuperar meu carro? Onde eu tenho que ir pra recuperar? O que que eu tenho que fazer? O senhor tem que ir lá pra entrar E recuperar com o juiz Ele vai tá lá ali esperando Ele já tá lá, o juiz? Ah, já tá lá Tudo bem, senhor Vou tá indo lá, então O senhor pode O senhor tá levando o carro pra lá? O senhor tá levando o carro Não, não Calma, peraí Peraí Tudo bem, senhor Puta que pariu, mano Ô, cuidado com o meu carro aí, caralho Ah, o cara, mano Tomar que a polícia vai atrás dele Só pra dar uma Deixava aí Deixou a porra do carro com nós aqui, ó Tá, vou despreparar, hein Ó, se eu quisesse entrar no carro e vazar agora O carro tá aberto aqui, certeza Mas ele já levou lá pro Detran Porra Eu guardei o seu veículo em um garagem já da polícia Ok, senhor O senhor vai ter que ir na concessionária Eu vou ter que ir na concessionária Tem que tirar É que não tô entendendo muito bem, senhor É que você Ó, você vai ter que pegar um veículo Ó, tá me ouvindo? Sim, sim Você tem que pegar um veículo, você Correto, o veículo meu Sim, sim Aí eu vou lá no Detran Se o seu veículo tentar Se o seu veículo tentar Se o seu veículo tentar legalizar Vai lá no Detran Ele vai estar lá Você vai conversar com ele Você vai pagar um valor Pra ele pegar seu carro Se você quiser continuar com o Neon Você vai ter que legalizar o Neon É 25 mil Tudo bem, senhor Eu não quis legalizar Aí o juiz Tudo bem, então Você vai estar retirando o Neon Beleza Vai lá, então, senhor Tudo bem Ó, o senhor pode me deixar na garagem ali? Sem... Eu tenho algum problema? No... Bora, bora entrar aí Aí eu vou deixar na concessionária Tudo bem, senhor Vamos pegar aqui a Carolinha com a PS, né? Porra Sabia, mano Nossa, eu botei a porra do Neon O Neon aqui Você tem que legalizar, mano É, já coloquei o cinto, senhor Tem que legalizar, mano Valeu, senhor Valeu, senhor Pronto Obrigado Pega um veículo qualquer aí Sem ser aquele Tudo bem, senhor Ok Puta que pariu, velho Agora eu tenho que ir lá no Detran Não faço nem ideia onde que é essa porra Vou ter que pegar o burrito aqui, cara Deixa eu ver se o burrito tá limpo Deixa eu ver se o burrito tá limpo O juiz tá lá, mano, eu espero Fala, senhor Fala, senhor Tô entendendo não, ó Rapaz, essa habilidade tá um pouco logada, mas tá falhando as voz dos caras, tá ligado? Deixa eu ver onde que é essa porra desse Detran, mano Eu não faço ideia, será que é ali? Detran... o que que é isso aqui? Entregador... acho que aqui vem um Detran, mano Vamos lá Rapaz do céu, mano Na hora que ele parou eu sabia que ia dar merda, velho Puta que pariu, eu vou ter que ir lá agora É... 25 mil, o cara falou, mano 25 mil, deixa eu passar aqui logo, né Vou pegar o dinheiro 25 mil pra poder legalizar o Neon, cara Rapaz, nem queria esse Neon, mano Não sei o que esse carro quer imparar de novo, né, mano Nossa, policial, só vou aqui pegar o dinheiro aqui, hein Rapidão, rapidão O cara já imparar de novo, mano 25 conto, mano, pra poder retirar o dinheiro Pra poder pagar a Neon Agora vamos lá no Detran Vai carro Ah, caraios E agora eu tenho que ver se é... Se é... É uma vez só os 25, ou eu vou ter que pagar sempre, tá ligado? Vou ter que ir lá desenrolar com o juiz agora Caraios Vamos lá, vamos ver, vamos ver o que que é isso aí, mano O juiz já tá ali, mano Será que esse cara quer o juiz? Será que esse cara quer o juiz? O senhor quer o juiz? Isso mesmo, cidadão Tudo bem? O senhor juiz, eu tenho que tá legalizando meu carro aqui com o senhor O senhor Manda no WhatsApp aí, os dados dos veículos aí No WhatsApp tem um grupo chamado Detran Eu vou achar aqui, ó É que o meu traqueu o cara no chão, minha filha aqui, aí Detran, senhor Não tô achando Não tô achando Vamos pegar aqui dentro Tudo bem Mas é só mudar o dado Entendeu? Como é que é, senhor? Não deu pra entender? O valor é 25 mil O valor é 25 mil Sim, eu tô com o dinheiro aqui Não dá pra 25 mil Sim, eu tô com o dinheiro aqui Eu tô com o dinheiro aqui Propô de me passar, eu vou te passar o juiz Tudo bem, senhor Só me chamar aí Calma aí Calma aí que eu vou passar o dinheiro pro senhor aqui O senhor quer passar a cartão de crédito ou quer passar a vista? Não, eu vou pagar em dinheiro, senhor Não, eu vou pagar em dinheiro, senhor Não, eu vou pagar em dinheiro, senhor Não pode ir passando aqui, pode estar aí Dinheiro é mato, né, mano? Aí, senhor Passei Obrigado, senhor Agora é o seguinte, o senhor tem que mudar tudo Tem que mudar tudo Desculpa, senhor Eu não tô entendendo direito É... Pode repetir? Eu tô com a voz O senhor Tem que... Nossa, não tá dando, mas não tá entendendo Pra mim Tem que mandar uma foto pro senhor do carro com o Neon ligado? Isso, isso Lá no Detran? Lá no Detran? Lá no aplicativo Detran? Isso Não Manda pra mim mesmo Pra mim mesmo Pra você mesmo, senhor? Qual o nome do senhor? Manda ele com o Neon ligado Seu nome? O Neon ligado Tem que mandar Tem o nome A placa do vento É... O Neon E tem o RG Algum de vocês... Tudo bem, senhor Ou tá mandando... Depois que eu mandar lá Eu tenho que fazer o que depois? Não deu pra entender, senhor Uma dúvida com vocês? Não deu pra entender Depois que eu pegar Depois que eu mandar A foto aí O que que eu tenho que fazer? A foto e os documentos Depois que você manda a foto Eu posto Nossa, tá Tá um pouquinho Difícil de entender, senhor Eu não entendi a parte aí Até agora Entendeu? Vou repetir novamente O senhor Entendeu? Está mandando a foto pra mim E os dados do veículo Correto Como tá lá no detrás Tá lá no detrás Fazer a atualização, entendeu? Tá aí Vai mandar a foto pra mim E os dados do veículo Como tá no detrás Mas e cadê o veículo? Eu posso pegar o veículo agora? Entendeu? Tem que mandar primeiro os dados pra me postar Mas como é que eu vou mandar a foto do veículo se eu não tenho veículo? Mas pode pegar o veículo pra tirar foto Ah, tudo bem, tá Pegar o veículo pra tirar foto Traz ele daqui Traz ele daqui Traz o veículo aqui Traz o veículo cá Traz o veículo cá Tudo bem, ó Só esperar um segundo aí, cara Tá muito difícil de entender, mano Tá muito agarrado, velho Isso é louco Não sei se é o servidor Não sei se é o servidor Caralho, tá Difícil de entender ali Deixa eu ir lá pegar o carro Tem que ir lá pegar o carro Tem que ir lá pegar o carro e tirar foto, mano Tá de dia, tá ligado? Tá de dia, tá ligado? Tá de dia, tá ligado? Será? Quero ver como é que ele vai conseguir ver, mano O Neon Dá pra ver um pouquinho, tá ligado? Mas tá difícil Olha só É ó O carro tá ali, senhor Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ah, qual é, mano? Aí cai o servidor Vai tomar no cu, porra Fala, rapaziada, voltando aqui É o seguinte, mano O servidor caiu, aquela hora que tava falando com o cara A conexão tava ruim pra caramba Vocês repararam isso, né? Isso aqui já é outro dia Então é o seguinte, ele pediu pra mim tirar a foto, mano Aproveitar que tá noite Então vamos tirar a foto do carro ligado O cara foi lhe dar uma porrada Tira a foto do carro de noite aqui pra ele Com o neon ligado Deixa eu deixar aqui parado Tirei uma foto, de boa O carrinho aqui já tem uma foto já Depois eu tenho que mandar Deixa eu vir aqui E a coisa que ele pediu mais é o seguinte Ele pediu o RG A placa, o nome do veículo A cor do veículo Qual a cor do neon E a foto ali que eu acabei de tirar, né, mano Então vamos fazer o seguinte Qual que é o RG Cadê a identidade? RG Eu vou anotar no caderno aqui pra mim Porque senão eu vou esquecer, mano Eu tenho que anotar isso aqui tudo 670 670 670 O Y B A placa Cadê a placa? A placa eu tenho que tirar o carro lá de novo Tenho que pegar a placa lá, calma aí Eu não posso ficar com esse veículo Ixi, o cara ali O cara ali O carro, mano Ixi, loucão Tá retardado Filha da puta Qual é, velho? Mexendo, batendo o carro do cara aí, velho Deixa eu ver aqui A placa é P 6 7 00 Y B Então essa aí é a placa do carro De boa Tranquilão Deixa eu ver aqui A placa eu já peguei Beleza Peguei o nome, né Ele pede o nome O RG, a placa O nome do veículo, cara Eu vou ter que dar uma olhada aqui Que eu não sei o nome do veículo corretamente, cara Deixa eu só vir aqui na concessionária Que eu comprei aqui, né Carros É super carros Esportivo, né Nossa, até eu achar, velho Qual que é ele? Ele é lá embaixo, mano Vamos achar carro pro carro aqui nessa porra, velho Não Ah, caramba Calma aí, rapaziada Cortezinho rapidinho até chegar o nome do carro, hein Bom, rapaziada Tá aqui o nome do carro É o Porsche Porsche É o 718 Isso, 718 Caimã Caimã S Beleza, beleza Já vamos sair O que? Cliquei em comprar, mano Rapaz, sem querer Eu fui desmanchar e cliquei em comprar, velho A cor do carro é cromado, mano Cromado O neon é branco E a foto A foto a gente já tem Então a gente já pegou tudo A gente já pegou o nome Que ele pede, né Que é o nome do condutor Então tá tendo a Silva O RG O RG 670 O YB Placa P P. 600 6700 YB YB, né Veículo Porsche 718 Caimã S Cor cromado Neon Com o branco E a foto Agora o que eu vou ter que fazer Eu vou ter que ir lá No aplicativo, né Aqui pelo celular do Discord Vou ter que mandar pra ele Pro juiz Daquele juiz que atendeu nós A gente já pagou ele Também uns 25 mil reais Vou ter que ir lá Mandar todos os dados E aí Eu vou ter que esperar Ele colocar Num No Detran No oficial lá do Detran Só depois que ele colocar lá no Detran A foto do meu carro Com todos os documentos Que aí que eu vou poder usar meu carro Cara Que se eu usar Antes dele colocar lá Eu vou A Polícia Federal vai me multar de novo Então não adianta eu sair andando Com o carro Daquele jeito Beleza Então agora eu vou ter que ir lá Eu vou mostrar isso pra vocês também Eu vou mandar mensagem pra ele Vou deixar no quadradinho Pra vocês darem uma olhada Enquanto isso O que eu vou ter que fazer aqui Tem alguma coisa pra fazer a mais Deixa eu ver aqui Ah tá As casas já voltou, né Aqui Acho que eu já mostrei pra vocês Não mostrei não É que tinha Tinha sumido as casas Porque deu aquele negócio da Ah só que expliquei pra vocês sim É que eu não lembro Mas acho que já expliquei Mas agora a casa tá de volta Deixa eu sair aqui da frente do cara aqui Já tem as casas Já tem as casas todinha Nossa casa já tá lá Eu tô com a K lá Tem duas AK Quer dizer Uma é minha Outra do Eu usei, né Mas tá lá Tem as outras casas E tal Então agora Então agora O que eu vou fazer Eu vou lá pra casa Eita porra Aí tá Tá tranquilo, né Meio que só Aconteceu algo que Não faz sentido nenhum É amigão Tá tranquilo aí Tá precisando de ajuda Quer ajuda É parceiro Vê se você consegue tombar E empurra Vai, vai, vai 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 Ajuda a empurrar aqui Ajuda a empurrar aqui Não dá, mano Não dá Não vai Meu Deus Já era, mano O cara bebeu aí, ó O cara bebeu Não fala Acho que ele dormiu Dentro da porra do carro Pô, rapaziada Eu vou mostrar pra vocês agora A parte que eu vou mandar lá Pro juiz lá E vou terminar com o vídeo Beleza Então Fica aí com a partezinha Que eu vou mandar lá pro juiz E aí tem que esperar agora O juiz responder, beleza Então Já volto com vocês Bom, rapaziada Voltando aqui Ó, você tá vendo que tem um modelo Ali em cima O carro é parecido com o meu, ó O cara botou o nome errado Caimão Não é com K não Mas vai ainda aí, né É desse jeito aqui Que eu tenho que mandar pro cara Então eu vou fazer o seguinte Vou mandar a foto pra ele, né Deixa eu cadê a foto aqui Vou arrastar a foto pra cá Arrastei E aqui embaixo No adicionar Eu vou botar as informações Do nome Do nome da Silva O RG A placa O veículo Porsche 718 Cayman S A cor cromada E o neon branco Então eu boto Enviar Vamos ver aqui Pronto Enviei pra ele Aqui ó Aqui ó Dei uma editada No Photoshop Tava escuro pra caralho Então eu já deixei aqui certinho Mandei aqui pra ele no aplicativo Nome Papapá 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 Aí agora Eu tenho que esperar Ele colocar Aqui nesse lugar Quer ver Vou mostrar pra vocês Aí ó Agora eu tenho que esperar ele aqui Colocar ele bem aqui Nossa aqui do lado Tá aparecendo todo mundo Servidor Mas tá vendo Aqui ó Tá vendo Ele coloca bem aqui Ele já botou aquele carro Que ele mandou Botaram esse Tá ligado A placa E tudo Então agora é só esperar Ele colocar aqui no Detran Com esse negócio em verde Aí quando a polícia federal For checar meu carro aqui Eles vão achar Beleza? Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aquele like Compartilha Valeu Falou Fui I wonder what went wrong